oi todo mundo hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que eu comecei a usar e eu comecei a usar dias de conferir aqui mas se não me engano já usei uma vez só que foi no dia 16 na segunda que é o tônico de alho muitas de vocês já ouviram falar provavelmente e o que eu tenho pra dizer sobre isso aqui é um horrível cheiro detestável mas se fizer crescer o meu cabelo eu vou dar muitos pulos pra quem me conhece sabe sobre o meu cabelo meu cabelo tá quebrando muito isso não tem muito o que fazer a hidratação e blá 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 só que o meu cabelo não cresce eu pintei já faz 20 dias e ele não fica bem assim ó ele não cresce ele cresce pouco e um mês não dá um centímetro de cabelo e eu vou ver se eu consigo ficar mais 30 dias sem pintar pra ver a diferença isso daqui até 30 dias depois então vou começar contado dia 16 16 16 o mês que vem eu volto aqui com sem ai se deus quiser sem ter pintado o cabelo pra mostrar o tamanho que tá e se tá fazendo efeito tônico e é isso é espero que me ajude e e eu quero dizer que eu estou começando a largada pro projeto raponzel eu vou ficar um ano sem cortar o cabelo e ele vai ficar horrível eu tenho certeza mas fazer o que quem quer ter o cabelo comprido é isso não tem o que fazer não pode cortar mesmo mas gente isso que fede me fede muito então contando a partir do dia 16 ao dia 16 de julho daqui um mês eu quero ver como que vai tá a minha raiz e eu vou falar sobre o crescimento e deixou eu tô só tá repartido no meio pra mostrar pra vocês eu vou puxar aqui a minha franja pra gente ter um pouquinho de noção aonde ele tá o meu cabelo ó contando da minha franja ó minha franja tá meio picada mas beleza contando da minha franja ela tá no deixa eu ver se eu consigo pegar bem ela tá bem dizer no meu queixo um pouquinho pra cima do queixo não dizer assim porque essa ponta aqui não conta muito não né ó ó vou fazer um torcidinho pra ver onde ela tá vai ela tá no meu queixo ela tá no meu queixo e eu quero ver daqui um mês onde ela vai tá bom gente me desejem sorte né e muita força pra resistir esse cheiro maldito que é ruim pra cacete hein ou coisa ruim beijão pra todo mundo e até mais tchau 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 O que é isso?